Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com as professoras recém-formadas em letras. Falamos com a Vanessa Dias, com a Amanda Gomes e agora também conosco a Gabriela Niero. Gabriela, é um prazer tê-la conosco no Ciência e Pesquisa. Prazer todo meu. Ok. Você pode rever essa entrevista com essas professoras recém-formadas no nosso blog, cujo endereço aparecer na sua tela, e enviar perguntas às professoras no e-mail ciência.pesquisa.br. Bom, você lembra, nós falávamos no bloco passado das propagandas, em especial uma que foi analisada por vocês. Essa propaganda que o Sérgio vai colocar novamente, mais um trechinho, só pra gente dar uma rememorada, Sérgio. Se não for difícil pra você que assiste hoje o Ciência e Pesquisa. O Movimento das Mulheres Evoluídas Bombril já recebeu centenas de cartas, como essa da dona Marisa de São Bernardo, reclamando que depois que o marido largou o emprego, fica o dia inteiro em casa, enchendo o saco dela. Dona Marisa, faz o seguinte, pede pra sua excelência pegar os produtos da Bombril e ir limpar a casa, as janelas, o banheiro, a louça, porque ele até podia ser o cara lá no serviço. Mas em casa, pode botar a barbinha de molho, que quem manda é a mulher, meu bem. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Então tá, é a propaganda que acabou de passar aí, que nós vimos a dona Marisa, entre aspas, né, que, aliás, você que nos assiste sabe que Marisa era o nome da professora do ex-presidente. E a propaganda foi feita exatamente como a Vanessa falou muito bem no bloco passado, onde ela e a Amanda estavam colocando. Foi feita uma coisa, não dita, na verdade, implícita na propaganda estava isso. Mas uma coisa que me chama a atenção, Gabriela, professora Gabriela, é o seguinte. Teoria da relevância. O que é essa teoria pra que as pessoas que nos assistem entendam perfeitamente e essa análise que vocês fizeram? A teoria da relevância, ela é uma teoria comunicacional, que estuda os processos comunicacionais, baseada na produção de efeitos cognitivos no esforço de processamento. Ou seja... Ou seja, uma informação é considerada relevante a partir do momento em que ela produzir o maior número de efeitos, ou seja, o maior número de ideias, em menos tempo. Ou seja, pras pessoas que nos assistem, eu posso interromper para ser como leigo e dizer o seguinte. Quanto mais uma propaganda chamar a atenção das pessoas, prender a atenção das pessoas, maior é a relevância em função dessa teoria, é isso? Isso. Então tá. Amanda, me conta mais sobre essas pessoas que você pesquisou, que estavam avaliando. Que palavras usavam pra analisar, pra avaliar, pra dizer dessa propaganda? É complicado, porque era um nível bem baixo mesmo, muito palavrão mesmo, né, Gabi? E como eu falei anteriormente, né, alguns falavam mesmo que aqui em uma casa que manda sou eu, a minha mulher limpa a casa, eu que boto a ordem de casa, né, Vanessa? E outros diziam que a mulher dormia o dia inteiro, né, e que quando ele voltava ela ainda dizia que estava cansada, que não sabia por quê. Então é bem essa falta de consideração mesmo. E você falou no bloco passado, professora Amanda, que foram 100 comentários sobre isso. Como é que você vê, Gabriela, professora Gabriela, essa propaganda em função da mudança de hábitos da sociedade? Ela começa a fazer mudar hábitos, ela colabora para que esses hábitos mudem, ou ela não tem nenhuma importância, nenhuma relevância nesse sentido? Na tua opinião, Simples. Com certeza ela faz essa... Porque da trajetória toda da humanidade, o homem sempre foi sobreposto, a mulher sempre foi submissa ao homem, né, e a propaganda vem com o intuito de valorizar mais a mulher, e dizer que a mulher pode ter os mesmos direitos que os homens, as mesmas profissões, que o lugar dela não é só em casa, não é só nos serviços domésticos, mas que ela pode ter toda a mesma vida social que os homens têm. E, consequentemente, do outro lado, né, os homens também têm o direito e o dever de contribuírem para com a mulher em outras tarefas. A cozinha, a casa é uma delas. Concordo com isso, Amanda, também? Concordo, eu concordo muito mesmo, né, embora o resultado dessa propaganda, né, foi machista, a grosso modo, foi sim, né, mas a gente vê aí que tem muitos homens que sim, ajudam dentro de casa, né, que não têm esse preconceito, não... Como é que foi, professora Gabriela, fazer esse trabalho em equipe? Vocês três meninas brilhantes, professoras, que durante todo o curso da disciplina, por exemplo, que eu trabalhei, estive com vocês, o semestre todo, foram abnegadas, foram esforçadas, junto com esse orientador que realmente é especial, o professor Fábio José Raoen. Como é que foi fazer esse trabalho em grupo, né, analisando uma proposta da mídia para a sociedade? Como é que vocês viram isso e qual foi... Quais foram os obstáculos, enfim, o que lhes ajudou, o que lhes inspirou para fazer esse trabalho tão brilhante? Nós conseguimos dividir muito bem a proposta de trabalho, porque, na verdade, nós chegamos ao professor Fábio praticamente sem saber o que fazer. Aí ele sugeriu que nós utilizássemos a teoria da relevância e como nós íamos aplicar essa teoria, onde, né, em que material nós íamos aplicar isso. Aí surgiu a ideia de fazermos com propaganda. E a propaganda da Bombril que estava circulando na época em que nós trabalhamos. E foi a que nós escolhemos para trazer para o nosso trabalho. Professoras, como é que era a comunicação entre vocês? Depois eu vou questionar também a Vanessa sobre isso, né? Como é que era a comunicação entre vocês durante o feitio, durante a elaboração desse trabalho? Foi bom, né, Gabi? Foi muito bom. Até pelo fato de a gente estar sempre juntas, né? Então, facilitou bastante. Devido à amizade também, interação, né? A gente conseguiu trabalhar muito bem em grupo. No começo a gente teve um pouquinho de medo, porque no início a proposta era ser individual. Então a gente se preparou o curso inteiro para fazer um trabalho individual, né? E, de repente, a gente teve que fazer em grupo, né? E devido à falta de nós estarmos sempre juntas, eu acho que facilitou muito. Particularmente, eu digo para vocês e digo para você, telespectador, que uma das grandes preocupações nossas era realmente a essa comunicação que poderia não haver entre as equipes, né? Que conselhos vocês deixariam, Gabriela, para as colegas que nos assistem no momento de fazer um TCC como este, que exige obrigatoriamente o trabalho e a interação entre três pessoas, três acadêmicos, né? Eu acho que o compromisso e a organização. A gente tem que se comprometer com o que a gente está fazendo. Certo. Eu tenho um objetivo a cumprir, eu vou trabalhar para cumprir esse objetivo. Certo. Perfeito. E organizar e saber interagir, saber respeitar as ideias que o outro tem, saber impor as suas ideias, mas respeitando também as ideias que o companheiro de grupo tem para trazer para o trabalho e tentar colocar todas essas ideias de forma que o trabalho fique inteligível e não cansativo. Harmônico. E harmônico. Perfeito. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco? Nós vamos aproveitar e convidar a professora Vanessa para participar. Eu te agradeço muito, professora Amanda, pela participação do blog. Muito obrigado. Foi um prazer tê-la conosco em sua pesquisa. Pode ser? Eu que agradeço. Estamos conversando com muita honra com as professoras recém-formadas, Gabriela Aniero, Vanessa Dias, que vai estar conosco no próximo bloco, e agora Amanda Gomes, que fizeram um belíssimo TCC sobre a teoria da relevância, analisando propagandas da televisão, especialmente aquela propaganda da Bombril que você acabou de assistir no bloco anterior. Você pode rever essa nossa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas às três professoras, a professora Gabriela, a professora Amanda, e a professora Vanessa, no meiciência.pesquisa.br. Três minutos e nós já voltamos.